E logo um pouco, é. Pinturadas as pastas do Money The Bank, queremos em Toronto a definição da Miss Money The Bank, do Mr. Money The Bank. Os vencedores, como indica a tradição, terão um ano para usar o contrato contra um campeão comum. Chegando com estilo, a executiva, Kiana James. Uma grande oportunidade para a Kiana James, já nesse comecinho de carreira aqui no Monday Night Raw. Se conseguir vencer, já vai para o Money The Bank, seguindo os passos da Lara Valkyria, que também teve uma ascensão muito rápida aqui na WWE. Excelente. Começa o recrutamento realizado esse ano. Os nomes que vieram do NX, todos eles com grande potencial e já alguns e algumas com sucesso. Se destacou Roberto Laira Valkyria e chegou a final do torneio Queen of the Ring. Essa noite teríamos Kiana James e também Claire Davenport. Mas aqui um combate triplo feminino classificatório ao Money The Bank, trazendo as cores de Porto Rico, a nova-iorquina Zelina Vega. Interessante, interessante esse combate. Três superestrelas, as três, com condições de conseguir uma vitória e de fazê-lo bonito no Money The Bank. Como a gente sempre fala, o combate triplo é muito imprevisível. Normalmente, no caso das mulheres, a mais esperta é quem vence. A Laira Valkyria tem em seu passado a conquista do primeiro título de Rainha do Ring. Foi a nossa Queen of the Ring na primeira edição. Vamos lá. Já começou o combate e o Sky atacando a Zelina Vega. Puxou pelos cabelos, enquanto que aparece a executiva, a Kiana James. Foi mexer com quem? É. É, de uma festivói, puxão de cabelo aí, a Gismi. Chute, joelhada. Cotovelada da Kiana James, parece que se uniram. Não, que nada. Ataque da Kiana, um, dois. Ficou cidade da Kiana nesse comecinho, mostrando que tá em forma a Kiana James. Sequência de golpes da Kiana James em cima. A Zelina Vega que responde com essa tesoura. Seis superestrelas estarão participando do combate Money The Bank. Combate com escadas. Aquela que chegou no topo da escada e tirar a pasta do gancho, será declarada Miss Money The Bank. Nossa, um arco-íris sensacional da Sky. Mas aparece na meteora a resposta da Zelina Vega. Nossa, que joelhada da Vega. Nossa. Nossa, um arco-íris. Nossa, um arco-íris. Essa minha eixa aqui. Nossa, um arco-íris. Obrigado.